Olá galera, sou o Fred Rosalino, estava aqui sábado de carnaval, dando uma geral aqui em casa, dando uma lavada de piso, usando aquelas duchas VAP, aquelas duchas de lavar piso e resolvi dar uma olhada aqui, tem um gazebo que a gente fez uns dois anos atrás aqui, inclusive foi num curso que a gente deu, que é esse que está aqui atrás aqui, e ele está dando fungo porque eu não botei cobertura, deixei ele no tempo para ver o que vai acontecer, a ideia era ver o trem pegar fogo mesmo, o fungo pegar, o bicho pegar, a ideia era entender a durabilidade mais do material, e ele começou a dar muito fungo, muito fungo, películas de fungo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e aí resolvi botar, passar essa ducha nesses bambus, e o que aconteceu foi que saiu uma película e o bambu ficou zerado de novo, vou mostrar para vocês, eu fiquei surpreso aqui, vou mostrar. Aqui como a gente pode ver, criou uma película de fungo, aparentemente, não dá para ter certeza tá gente, só quando secar que eu vou conseguir ver melhor, mas é uma película que se formou junto com o Sten, eu passei aqui Sten Osmocolor, Sten impregnante, e parece que é uma película que está saindo junto, cheia de fungo, olha que interessante galera, olha isso, eu passei a ducha aqui, e está saindo fungo inteirinho, e o bambu ali atrás, zerado, muito legal, muito interessante, porque ele já está dois anos aqui no tempo, o Osmocolor protegeu, mas não evitou do fungo aparecer, então assim, sempre lembrando que é importante trabalhar com ele protegido, coberturas e tudo. Aqui em cima, foi o bambu gigante também, o Asper, dentro do Calum Asper, aberto, com a parte da casca para cima, e a parte de dentro para baixo, e o fungo pegou aqui legal, não está parecendo que está apodrecendo, nem nada, mas também pegou legal, só que a parte interna é mais difícil de sair esse fungo, só para a gente ficar de registro aí, vamos tomar as conclusões que a gente achar interessante, mas o que eu estou percebendo aqui, é que ele meio que se aderiu ao Sten, e a medida que eu passo a ducha, a medida que eu passo a ducha, isso acontece, mas o bambu está zerado aqui, lindo, maravilhoso, intacto, depois de dois anos no tempo, beleza galera? Fica aí o registro, grande abraço!